O brasileiro está viajando mais de avião. A procura por viagens domésticas bateu recorde em julho. Os números da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostram um crescimento de quase 8% na demanda pelo transporte aéreo doméstico de passageiros em julho deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Já a demanda do transporte aéreo internacional de passageiros caiu no período.